Ô Zé, você lembra antigamente que vinha o circo? Ah, mas aqui quase não vinha, e quando vinha nós não tinha dinheiro. É, não era fácil, mas uma vez veio ali em Bilindrópolis um circo, não era muito grande, mas era famoso até, e não era muito caro o ingresso. Eu convidei o Tonho, eu digo, vamos lá dar uma olhada? Ele disse, mas só se tiver os bichos. Na verdade ele tinha que ir num zoológico então, mas antigamente o circo tinha as apresentações com animais, hoje já é tudo meio proibido. O Tonho concordou daí, chegamos lá, de repente o mágico puxou um coelho de dentro de um chapéu, uma cartola, ele já ficou admirado. Dado um pouco, colocaram uma pessoa em cima de uma mesa e ceraram no meio, ele já regalou um zóio, me pedia, e quando é que tem os bichos? Eu digo, daqui a pouco aparecem os bichos. De repente apareceu um leão lá no meio, e veio aquele leão, sentou em cima de um banquinho, e o cara batia com chicote, e aquele leão brabo, e o Tonho admirado. Deu leão, voltou pra dentro da jaula, entrou uma mulher bonita lá dentro, sentou do lado do leão, e o leão lambia o pé dela. E o pessoal admirado a coragem da mulher, e o leão lambendo o pé dela. De repente o rapaz que estava apresentando perguntou, alguém na plateia teria coragem de fazer o mesmo? O Tonho levantou de pé e disse, eu tenho, mas a mulher primeiro que vai lavar os pés, saber o que mais que esse leão andou lambendo.